E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! O PHZ ganhou o sorteio dos subs. Dos subs assim, da galera que manda sub, né? O PHZ falou que ripou 80 dólares hoje. JV, 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 obrigado pelos subs de presente. Ele falou que ripou 80 dólares na caixa Doppler Mini. Será que a gente consegue ganhar uma Dopplerzinha aqui para ele à toa? Ele já escapou mesmo? Ele já escapou 80 dólares de red? Dá o quê? Dá quase 80 caixa? Mano, eu vou só até sem dó aqui nessa caixa, viu? Porque ela é traiçoeira. Essa caixinha aqui é traiçoeira, tá? 10 uma vez. O preço da talão está errado, Saulão. Tá, está errado. Acho que é porque não deve ter nenhuma talão disponível para retirar. Deixa eu trocar por uma faca desse valor, tá ligado? De 313, 214. Tá, tá, tá. Pari, pari. Mano, vou abrir as caixas grátis dele. Caralho, tu nem abre a prata? Depositou 50 doll e nem abriu a prata e a ouro, PHZ? Tu ligou? Foda-se para a prata e para a ouro. Vamos lá, clã. Agora, o que eu vou fazer aqui? Tentar ganhar uma skinzinha de uns 50 doll para ele ficar já feliz, né? Você ficaria feliz com uma print screen no teu inventário? Pô, eu ficaria. Vamos tentar ganhar ela. Dá um tiro aqui de 6.12, 8%. Tá, agora vamos dar uns tiros de 5 doll aqui nela. 6.74% de chance. Uh, tá lá. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Vamos dar 6 tiros. 6 tiros de 1%. 6 não, 10 tiros de 1%. 10 tiros de 1%. Pegou, mano? Mano, a gente depositou 100 dólares na conta do PHZ. Já pegamos 130... 120. E ainda tem 88. PHZ, já estamos no lucro na sua conta. O que você acha da gente meter o louco e foda-se e abrir essa Luxury Knife para tentar pegar uma faquinha legal? Se você falar, não, não, Saulão. Prefiro garantir o lucro. A garantir o lucro, a gente vem aqui na caixinha covert e dá ali nela, né? Mas tu preferiria o quê, PHZ? Meter o louco ou garantir o lucro? Porque, tipo, aqui a gente tem 4 caixas covert. Vai vir 4 caixas e 4 skins da raridade vermelha. Vamos fazer meio a meio? A gente abre caixa da Luxury até 43 dólares. Depois vem e abre duas covert para garantir. Já chegou aqui a Desert Igo Printstream. Veio testado em campo, coisa boa. Pô, imagina, vem mais uma faquinha. Hum, tá. Vamos abrir agora 10 de uma vez. Lembrando que a gente só tem mais 8 dólares para gastar nessa caixa. Ai, tá. Pô, vamos abrir agora as duas covert. Depois nós finaliza lá. Vamos abrir uma por vez. Hum, tá, tá, tá. Caralho, isso daqui foi... Foi na conta dele agora, ô, Cold? Que você viu? Sim. Nossa, 995. A gente precisava de um 998 para pegar a Flip. Caralho, tá bom, né, velho? Tá bom, tá bom. Vamos abrir mais uma. Paga aqui, paga aqui, paga aqui. Ok, ok, ok. O Maká Legend of Anubis. Vamos garantir aqui mais 15 dólares para ele. Ha, não vai fugir dela, não. Pegamos mais 15 dólares para ele. Considerando com mais 120 do Profit Geral. 135 dólares aqui, velho. Ai, tá bom, tá bom. Ó o Vitão. Vitão é da live, hein. Tava aqui tentando uma luvinha de 60 dólar na moral. Falou, ah, quer saber que se foda. Meteu um tiro de 42 dólar para uma luva e veio. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Mano, agora esse aprimoramento aqui foi surreal, velho. Um dólar virou uma luva de 70 dólares para ele. A K já está aqui, vale 44 reais. A Desert já está aqui, vale 240. Ainda falta chegar a luvinha e a bananona. Você depositando no César Cigonete usando o cupom sonho participa dos sorteios diários, como, por exemplo, hoje estamos sorteando essa Imperial Blade. Ontem sorteamos essa Falcon Marble Fade. Então, todos os dias tem um sorteio legal relâmpago e mais um sorteio mensal, né. Para a galera que depositar o mês inteiro, pode participar do relâmpago no dia que você depositar e pode participar do mensal, que são 60 mil reais em facas, mais uma AK-47 Gold Arabesque. Chegou a luva dele, chegou a bananona, 140, foi uns 40 dólares de lucro aqui na conta dele. A gente depositou 100, 481, foi bom, foi bom, foi bom. Sgol.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Sgol.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito.